Seguimos aqui no Cobraque 2022 em Florianópolis, ao meu lado aqui o professor Doutor Davane Costa. Professor, satisfação poder conhecê-lo através do nosso amigo professor Doutor Augusto, direto de Curitiba, cara. O que você encontrou nesse congresso, nesse ano aqui em Florianópolis, depois de um período de pandemia, poder rever os amigos e uma grade científica também recheada de conteúdo, né? Então, boa tarde. É sempre bom, né? Há muito tempo que a gente precisava desse encontro presencial. É bacana rever amigos. Já deixo os meus parabéns aí para a comissão organizadora por todo o evento. Está funcionando super bem. E o presencial, acho que ainda continua indiscutivelmente sendo a melhor forma da gente reunir, rever amigos, como eu falei, atualizar, aprender. O online funcionou bem aí durante esse período de pandemia, para várias atividades. Mas nada substitui, na minha modesta opinião, nada substitui o corpo a corpo, o presencial. Então, muito bacana estar aqui em Florianópolis e prestigiando o COBRAC 2022. Foi muito bacana, tem sido muito bacana. Ainda tem um pouquinho, ainda não acabou. Ainda tem a tarde de sexta-feira e muito bacana. Professor, um tema muito pertinente aqui no COBRAC esse ano é sobre a cirurgia ortognática minimamente invasiva, né? A gente sabe que o professor é um cirurgião bucomaxilo raiz, ou seja, vem de uma outra geração. E agora, essa nova técnica que tem alguns cirurgiões ainda, tem esperado um pouco, alguns já vêm praticando. Como que você tem recebido essa nova técnica? Então, apesar de raiz, como eu falei, a atualização eu acho que é essencial. E eu já fiz o curso da minimamente invasiva. Já tive a oportunidade de participar, de vir aqui até Floripa com o Jonatas Claus, né? Que talvez seja a grande figura da minimamente invasiva. E eu acho que tudo tem seus pontos positivos, os seus pontos negativos. Não sou tão radical quanto a opção da minimamente invasiva para absolutamente todos os casos. Ainda estou dentro de uma curva de aprendizado, mas tenho feito a minimamente invasiva. E os benefícios que essa técnica cirúrgica traz para o paciente, eles são... é indiscutível. Acho que isso a gente não é ponto de discussão. Existem vários benefícios para os pacientes. Na minha opinião e na minha mão ainda, ela não funciona para todos os casos. Principalmente de grandes movimentos, porque a minha curva de aprendizado ainda está se fazendo. Mas, de maneira nenhuma, a gente pode fechar a porta para essa, vamos dizer assim, novidade. Como também a gente não pode fechar a porta para as customizações que estão vindo. Talvez seja a sequência do processo. E o que todo mundo falou no evento. Sempre buscando aprender e atualizar para o benefício do paciente. Acho que, então, se a minimamente invasiva ou daqui a pouco uma outra técnica trouxer benefício para o paciente, todo mundo vai mergulhar de cabeça, porque o nosso objetivo é esse. É trazer um resultado, termos bons resultados, para que os nossos pacientes estejam satisfeitos. É isso aí. Está aqui ao meu lado um professor que está junto com a sua equipe, seus alunos de residência. É importante o aluno participar, estar dentro dos congressos, poder levar novas experiências. E estar aqui como exemplo o professor também, revendo os amigos e se atualizando, que isso é muito importante. Com certeza. Eu acho que quem está no caminho, quem está em formação, dentro da cirurgia bucomaxilo, tem que participar dos eventos. Eu já nem sei mais qual é esse, o COBRAC, que eu participo, mas já são 17, 18 anos dentro da bucomaxilo facial. E sempre prestigiando o COBRAC, os congressos menores, o COPAC, o ENEC. Ano que vem já aproveito aqui para deixar a lembrança de que nós vamos ter um encontro na região sul. Também vamos nos esforçar para que seja bem bacana. E eu acho que o aluno tem que estar, quem está em formação, tem a obrigação de estar em um evento como o COBRAC, para poder fazer novas amizades, quem está começando. Ver o que tem de bom, ver os gringos de fora, o que eles têm para trazer. Ver os nossos palestrantes, porque nós temos muita gente boa de todo o Brasil. E a gente sempre aprende. Isso aí, tem que participar. Professor, obrigado, satisfação e mande um abraço lá para sua turma, sua equipe de residência lá de Curitiba. Obrigado. Valeu, eu que agradeço a oportunidade de trocar essa ideia, bater esse papo aqui. Não é muito o nosso ambiente, mas valeu pela oportunidade, muito obrigado. Parabéns mais uma vez para a comissão organizadora e vamos para o próximo COBRAC, né? Em breve nos encontraremos de novo aí. Valeu. E aí 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 Obrigado.